Você pôde acompanhar nos últimos dias aqui no Assembleia Informa que este é o mês dedicado à campanha Abril Azul de conscientização sobre o autismo e a difusão de informações sobre o transtorno do espectro autista abre caminho para o diagnóstico em adultos. Aos 42 anos de idade, Hoffman recebeu o diagnóstico de autismo após uma recomendação médica e instigado pela esposa. O militar lembra que na infância apresentava comportamentos que, segundo ele, sempre enxergou como diferentes. Desde criança, de acordo com o que você vai crescendo, você sabe que você é diferente das outras crianças. Você tem certas manias, certos gostos que os outros não têm. Ficção científica é uma coisa que eu adorava muito, as outras crianças não gostavam disso. Ler esse tipo de material, assistir esse tipo de filme, não gostar do mesmo esporte que eles gostavam, gostar de outro esporte. Você ter, no meu caso, facilidade para o estudo, gostar muito daquilo. Também gostar de ficar sozinho. A gente vai tudo se encaixando, até que chega o momento que você tem que procurar o diagnóstico. E quando fecha o diagnóstico, ele explica tudo, a ressignificação de toda uma vida. De acordo com Hoffman, o diagnóstico deu um novo sentido às situações vividas. Eu comecei a estudar, estudar, estudar sobre o assunto, até vi o diagnóstico. Eu tenho formação em direito, né? Eu costumo dizer que o diagnóstico foi como uma ação declaratória, né? Não foi constitutiva. Você já sabe. Eu acredito que se não viesse o diagnóstico, eu teria ficado mais triste, porque você teria que investigar mais coisas, outras coisas. Porque ressignificou dali. Dali para trás, ressignificou tudo. Em Roraima, o Centro de Acolhimento ao Autista, Teamar, auxilia no diagnóstico de crianças e adolescentes. A diretora do programa explica que, no caso de adultos, a investigação requer o resgate de hábitos que se manifestaram ainda na infância. O adulto, ele relata que sempre teve dificuldade para se sentir parte de um grupo, né? Tem dificuldades para compreender, por exemplo, regras sociais, enfim. É tido como aquele antissocial, né? O que tem uma rigidez mental e que sempre se mostrou desconfortável, principalmente nos grupos, né? Tendo dificuldade, inclusive, de fazer amizades. Leila trouxe a Alteamar, a neta de 13 anos, para a investigação. O medo constante que a jovem sente foi o principal sintoma para a procura do suporte. Ela tem medo de tudo e não fala com as pessoas. Eu tenho que estar pedindo para ela conversar com as pessoas, né? Até na família mesmo, ela se fecha, né? Eu tenho que chegar, antes de eu chegar na casa da pessoa da família, eu tenho que conversar com ela. Olha, fala com as pessoas, dá bom dia, boa tarde, tudo isso. É o que eu estou esperando, né? Que ela saia com laudo. Graças a Deus, nós fomos bem recebidas aqui, né? Os auxiliares aqui, super, foi maravilhoso. Atenderam a gente muito bem, já é a nossa segunda vinda aqui no Teamar, né? Além da busca por informações sobre o transtorno, o que se espera das pessoas é compreensão. O espectro, ele é muito amplo, então, são inúmeras, infinitas condições, né? Eu chego em casa todos os dias estafado de tanta interação social para mim, né? Então, eu tenho que chegar, tomar um banho e deitar um pouco, preferencialmente no quarto escuro. Aí você começa a descarregar tudo que você absorveu durante o dia. Isso, antigamente, era tido como preguiça. Hoje eu sei que não é, né? E é difícil você chegar em casa, às vezes, e dar atenção para todo mundo. Mas você tem que... ficou mais autista, é isso, né? Você começa a estudar as condições, você começa a criar válvulas para que você não sofra tanto. Estudos indicam que no Brasil existem cerca de 2 milhões de autistas. Estudos indicam que no Brasil é um banho e 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 um banho.